Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao nosso canal, hoje, temos algumas notícias interessantes para compartilhar com todos vocês. Cássio toma atitude inusitada para reduzir vendas de jogadores no Corinthians. Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O goleiro está no timão desde o início de 2012 e já chegou sendo importante. Cássio foi contratado para ser reserva de Júlio César, mas acabou assumindo a titularidade do gol do Corinthians e foi um dos jogadores mais importantes nos títulos daquele ano, a inédita Copa Libertadores e o Mundial de Clubes no final do ano. O capitão é muito influente nos bastidores do Corinthians e tenta sempre ser uma figura positiva para seus companheiros. No último fim de semana, Cássio foi protagonista da classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil, pegando duas cobranças na disputa de pênaltis contra o América Mineiro no sábado, dia 15. Além do goleiro, destaque ficou também para a estreia de Matias Rojas, novo reforço do timão e que jogou muito bem. Os gols do Corinthians foram marcados por Roger Guedes, Renato Augusto e Yuri Alberto. O jogo terminou em 3 a 2, empate no agregado quando somado à derrota de 1 a 0 na ida. Após o fim da partida, Cássio deu uma entrevista à televisão que fez a transmissão da partida. Nesta declaração o goleiro teceu elogios aos companheiros, principalmente aos jovens, e deu uma leve alfinetada no presidente do clube, Duílio Monteiro Alves. Ao ser perguntado sobre o que acha de Gabriel Moscardo, jovem destaque do timão, o goleiro não poupou palavras para elogiá-lo, mas brincou ao dizer que o último garoto que elogiou foi vendido logo depois. Ele, Gabriel Moscardo, é um menino que tem muita qualidade. Fui falar do outro, Pedro, ali e já venderam. Não sei se eu vou falar muito dele. Falei do Pedrinho e já venderam já. Agora o Moscardo deixa um pouquinho mais com a gente e depois ele dá um dinheiro pro clube no futuro. Moscardo, assim como Pedro, tem apenas 17 anos. O jovem volante já conquistou a titularidade do Corinthians e tem se destacado muito. Como disse Cássio, Pedrinho, outro destaque do clube, já foi vendido antes mesmo de poder ir atuar no futebol do exterior. O atacante foi negociado por 9 milhões de euros com o Zenit, da Rússia. Por hoje são essas as informações, volto com novas atualizações a qualquer momento. Fique ligado, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever em nosso canal para mais histórias cativantes como esta. Até a próxima vez, mantenha-se inspirado e continue acreditando nos seus sonhos.